Beleza, beleza meus nobres, alô vocês de todo o Brasil, parte do exterior também, de todo lugar E principalmente aos nossos queridíssimos inscritos e inscritas aqui do nosso canal Você campeão ou campeã que é nova ou novo por aqui, vai observando, vai olhando aí Porque se você gostar e quiser se inscrever, seja bem-vindo Aqui, para quem não sabe, é o canal Numismática R Santos Aqui, Aldo Santos falando Meus queridos, queria só pedir perdão aí a vocês, qualquer interferência de áudio ou barulho externo Eu não tenho culpa, viu? Porque morar aqui, morar assim ao lado de vizinho, sempre está propenso a áudios externos também, viu? Simbora, meus queridos, vamos mostrar aí para vocês como é que está a minha coleção de moedas de prata Sim, porque muitas pessoas deixaram nos comentários aí Aldo, estamos curiosos, como é que está a tua coleção de moedas de prata do Brasil? Como é que está, Aldo? Mostra aí! Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está, viu? Lembrando, meus amigos, que eu coleciono por tipo e não por data, viu? E por falar nisso, alô, Aldirlei, Aldirlei, está querendo uma moeda destas aqui Meu nobre, o que faz o anzol é a volta, vamos mandar ver É o seguinte, meus amigos, vou mostrar para vocês como é que está a minha coleção de moedas de prata por tipo Então, vamos começar lá para o começo, vamos lá para o comecinho Olha só, vou mostrar de uma por uma, se vocês tiverem paciência de ver Olha aqui, eu acredito que a mais antiga é esta aqui Vou ampliar a imagem para vocês verem aí melhor Essa aqui seria a mais antiga da minha coleção, viu? De 1790 Está dando para ver direitinho aí, porque ela é muito pequena Eu vou comparar aqui com uma moeda aqui, para aí Fazendo aqui essa comparação, para vocês verem que aqui é uma moeda de 10 centavos Do real E essa aqui é até menor, viu? Então, é bem pequena Está aí Se eu não me engano, tem o peso de 2,5 gramas de prata, viu? Ela é prata Brasil, colônia Está aí, muito bonita Fininha, viu? Bem fina Se pegar ela assim, encarcar, eu tenho certeza que ela amassa Então, ela é muito fina, para você ter uma noção Olha o bordo dela aí, olha Bacana, viu? Esta aqui seria a mais antiga 1790, viu? Mostra outra aqui Esta pequenina também aqui Esta aqui é pequena mesmo, olha Olha, olha aqui, olha Olha aí, para você ter uma noção Para ser sincero É de 10 centavos, é bem maior Olha aí, preenche a lacuna todinha do coin holder Pequena, viu? Esta aqui, com a efígie do Dom Pedro É aqui do Brasil, império já 1868 Viu? 200 réis Pecinha bonita, viu? Beleza, vamos embora Aqui, já vem outra Aqui é de 500, viu? 500 réis Do ano de 1868 também Esta aqui era do Adirley, viu? Que eu fiz uma troca com ele Bacana, está aí, viu? Então, a outra da efígie é de mil Mil réis Aí, muito Que peça primorosa, viu? Bonita demais Aqui, 1882 Que peça nobre Aqui é nobreza Essas aqui são de prata alta, viu? Meus amigos Prata 917 Prata boa Agora nós vamos para aqui A grandona Esta aqui, olha De 2 mil réis Esta aqui é nobreza demais, meu amigo Moço de Deus, olha aí 1889 Quer ver? Comparado a moedinha de 10 centavos Olha aí, olha aí Olha para você ver como é grande Aqui é nobreza Prata alta 25 gramas de prata 917, viu? Prata boa A outra que eu tenho é esta aqui De 500 réis 1859 Muito linda Peça belíssima Vamos para a outra É de mil réis 1861 Top demais, viu? Muito linda Peça belíssima Agora nós vamos para a outra Que é de dois mil réis De 1865 Grandona também Igualmente esta aqui Da efígie, viu? Grande Pesadona Olha aí Peça belíssima Belíssima Agora nós vamos para esta outra Aqui Que muitos podem até confundir Peçar que é a mesma coisa Olha Esta aqui que eu quero mostrar agora Mas observem que não são A mesma coisa Olha só o detalhe Deste arabesco aqui Uma espécie de Este detalhezinho aqui de cima Olha Olha aí Diferencia da outra Observe os ramos circulares Aqui, olha É diferente da outra, viu? Esta outra aqui De 1851 Também de dois mil réis Peça lindíssima demais Top das galáxias Agora nós vamos para As do Brasil República Começando com esta pequenina aqui De mil novecentos e treze É isso? De quinhentos réis Brasil República, viu? Agora a gente vai para a próxima Que é de mil Esta aqui De mil réis Mil novecentos e treze também Olha aí Bonita peça Top, top Bem bonitinha mesmo Agora a gente vai para esta Outra aqui também De mil Vocês podem dizer Que é a mesma coisa Mas não é Olha aí Esta aqui é estrelas soltas E esta estrelas ligadas Estão vendo aí? Estrelas ligadas Está vendo? Então são diferentes Estas duas aqui Eu consegui Comprar do senhor Carlos Neném Valeu Carlão Vamos embora Esta outra também Brasil República Mil novecentos e dezessete Mil réis Bacana Vamos para esta outra De dois mil réis Grandona, viu? É grande mesmo Prata alta, viu? Esta aqui já é prata novecentos, viu? Prata novecentos Esta aqui é vinte gramas Por isso que tem aí XX Está aí Vinte gramas Está aí para vocês Esta aqui é de mil novecentos e seis Esta aqui é como eu coleciono apenas por tipo e não por data Esta aqui Ela é assim da minha coleção Mas eu já tenho um dela Esta aqui eu achei muito interessante esta pátina Muito linda E jamais eu removeria esta pátina Vamos embora Mostrar esta outra também aqui Ela é de quinhentos réis De prata nobre Prata alta, viu? Bonita, viu? Estou precisando É da de mil E quem tiver de mil aí Que não seja um valor exorbitante Manda ver aí nos comentários Porque eu estou precisando Olha esta outra aqui Do carecão aí Santos Dumont Bacana Olha aí Cinco mil réis Top Vamos acelerar para o vídeo não ficar muito extenso Esta outra aqui é do Duque de Caxias Top de dois mil réis Mil novecentos e trinta e cinco Está aí, olha Aqui a data Bacana Estas aqui já são prata mais baixa, viu? Prata seiscentos Prata mais baixa, viu? Agora tem esta outra também aqui Que é a Vincentina De prata Dois mil réis Vicentina Top, top Bacana demais Vamos para esta outra aqui Olha Foi fabricada desta aqui De prata novecento E foi fabricada também Se eu não me engano De prata quinhentos, viu? Prata baixa e prata alta Agora só o Urives Sabe discernir Com os testes Para ter a certeza De qual é o teor Da moeda que a pessoa tem em mãos Eu tenho os testes Tudo certinho Mas eu não tive coragem De raspar para tirar uma amostra Para fazer teste desta peça aqui Então vai ficar aí só Na curiosidade E estas outras aqui É de dois mil réis Esta aqui é de prata quinhentos, viu? A chamada popularmente de Prata cachorra Quer dizer Prata baixa Prata quinhentos É um teor muito baixo De prata, viu? Então É a chamada também Moeda da mocinha Está aqui Aldo Se você coleciona por tipo Por que você tem várias delas? Porque eu estou querendo montar A série da mocinha Por data Coleção da mocinha, viu? E claro Tem uma representante oficial Para cá Para esta coleção Beleza? Está aí meus queridos Agora a cerejinha do bolo Quer dizer A cerejona do bolo Está aqui Olha Esta nobreza aqui Que peça nobre Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eita Aqui está difícil Ah, pronto Está aqui Olha que peça extra Ordinária Que maravilha Olha só Top, top Bem preservada Meu nobre Bem conservada Aqui não está assim BC Nem UTG Nem regular Aqui eu diria Que estaria MBC Suburba Viu? Muito top mesmo Lindíssima Lindíssima Top demais Aqui para quem não sabe É um patacão 960 reais Do ano de 1813 O chamado Patacão É uma bolachona Meu amigo É Parece uma bolacha Grande Gigante Quer ver Com uma moedinha De 10 centavos Onde é que ela está aqui? Para mim comparar Olha só Olha aí Um milhão Não foi? Moço Olha aí O tamanzinho Olha aí Se perde Aqui bem no centro dela Olha Moço Pequenininha demais Aqui é gigantona Este 960 reais Aqui Seja qual for o ano É peça de desejo De praticamente Todo colecionador De moedas Do Brasil Viu? Então É uma peça Muito desejável Para os colecionadores Está aqui meus queridos Mostrei tudo Para vocês Está certo Que eu tenho Outras ali Comemorativas Como Aquela Por exemplo Aqui tem Um beija-flor Comemorativa Do meio ambiente Tenho também Do Ari Barroso E tenho Outras ali Que Assim De Brasil República Já me perguntaram Aí Aldo E Tem peças Raríssimas Muito Cara Que você Provavelmente Não vai conseguir O que você vai fazer Meus amigos Eu não sei ainda Não sei Viu? O futuro a Deus Pertence aí Vamos ver Se der para me conseguir Bem Se não der Eu não sei Não sei dizer ainda Só sei que eu estou Fazendo aqui O ajuntamento A coleção Das peças Que eu ainda não tenho E vamos ver No que vai dar Vamos embora O bacana mesmo É colecionar E você ter as peças Bem preservadas Bem encapsuladas Então o Coin Holder Aqui Bacaninha Bem preservado Bem acondicionados Ok? Beleza meus queridos Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês De terem me acompanhado Até aqui Forte abraço No coração Aldo Santos Ficando por aqui Valeu minhas nobrezas Tchau